RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como comparar o P estatístico ao nível de significância. E, para isso, nós temos o seguinte. Júlia estava curiosa para saber se a máquina de bebidas estava enchendo a quantidade adequada. Ela encheu uma amostra de 20 bebidas para testar a hipótese nula, que diz que a média é igual a 530 ml, contra a hipótese alternativa que diz que a média é diferente de 530 ml, onde µ é a quantidade média de preenchimento. As bebidas da amostra possuíam uma quantidade média de 528 ml, com um desvio padrão de 4 ml. Esses resultados produziram uma estatística de teste T igual a –2,236 e o valor P aproximado é de 0,038. Suponha que as condições para a inferência foram atendidas. Qual é a conclusão apropriada para o nível de significância α igual a 0,05? Escolha uma alternativa, ou seja, uma dessas alternativas aqui. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos resolver isso juntos. Vamos começar entendendo o que está acontecendo aqui. Basicamente, nós temos uma população de bebidas que tem uma média de preenchimento. E nós temos uma hipótese nula que diz que a média é igual a 530 ml, contra uma hipótese alternativa que diz que a média é diferente de 530 ml. E, para testar a hipótese nula, nós devemos pegar uma amostra da população. E, neste caso, a amostra tem 20 elementos, ou seja, o n é igual a 20. E, desta amostra, nós calculamos uma média e um desvio padrão. Note que a média está aqui e o desvio padrão aqui. E, utilizando essas informações e o tamanho da amostra, nós podemos calcular uma estatística T. E observe que ela é dada aqui no exercício. E, com isso, nós podemos calcular um valor P. E ele nada mais é do que a probabilidade de se obter um valor extremo a essa média aqui. E, claro, isso se assumirmos que a hipótese nula é verdadeira. E, se esse valor P for menor do que o nível de significância, então, a probabilidade de se obter a hipótese nula é muito pequena. E, por causa disso, nós devemos rejeitá-la e sugerir a hipótese alternativa. Portanto, a chave desse exercício é comparar o valor P a esse nível de significância. E, claramente, nós podemos ver que o 0,038, que é o valor P, é menor do que o 0,05, que é o nível de significância. E, por causa disso, nós devemos rejeitar a hipótese nula e sugerir a hipótese alternativa. Ou seja, que a média é diferente de 530 mililitros. E, se olharmos as nossas alternativas, nós podemos ver que a letra A é correta. Isso porque nós devemos rejeitar a hipótese nula. E esta é uma forte evidência de que a quantidade média de preenchimento é diferente de 530 mililitros. O que é verdade, é o que nós vimos aqui. A alternativa B diz rejeitar a hipótese nula. Até aqui está ok. Mas a segunda parte diz isso não é evidência suficiente para concluir que a quantidade média de preenchimento é diferente de 530 mililitros. Claro que não, né? Como nós rejeitamos a hipótese nula, nós devemos sugerir a hipótese alternativa. Ou seja, tem uma forte evidência de que ela é verdadeira. Então, essa aqui não é verdadeira e as outras duas também não são. Isso porque está dizendo que a Júlia vai falhar em rejeitar a hipótese nula. O que não é verdade, né? Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!